Oi, gente! Tá começando mais um vídeo aqui no meu canal e hoje nós vamos fazer o desafio dos dois extremos. Podemos ver aqui a Rafa e o Luiz, dois extremos, talvez. Pois é, né, gente? Pois é, gente, se você conhece esse desafio, já comenta aí. Mas basicamente é o seguinte, vamos ter duas situações. Uma muito extrema e a outra também a gente vai ter que escolher. Tem que escolher e rápido. Aqui no chão tá marcado, ó, que é o lado pra onde a gente vai. Ali vai ser geralmente muita coisa, tipo, pro mais, né, o extremo máximo. E aqui o extremo mínimo. Beleza. Bora começar? Vamos começar. Então já deixa o like nesse vídeo e se inscreve no canal pra não perder os próximos. E vambora, vambora porque eu quero ver o que vai rolar aqui. Vai, então ali é o extremo. Aqui é super extremo. Super extremo, isso. Tá. Tá, vamos lá. Eu nunca participei disso, não tô entendendo nada, mas vai. Vamos pra primeira situação. Ser obrigado a ver todos os filmes da Netflix ou nunca mais ver Netflix. Já tô aqui no extremo. Que isso, cara? Vocês escolheram ser obrigado a ver todos os filmes. Você tem noção que são todos os filmes? Até as coisas que você não gosta de ver filme de guerra, filme de luta, filme de sangue, e você não gosta, você vai ver. Eu prefiro não ver Netflix e ver outras plataformas. É porque eu gosto de todos os filmes, de todos os filmes. Ai, eu prefiro isso, eu duvido. Eu acho que eu só não gosto de terror, eu gosto de filme de guerra. Eu gosto, eu gosto de terror. Exatamente, mas você vai ter que ver aí, você vai ter que ver filme de comédia romântica. Eu gosto. Eu gosto. Então tá, eu acho que eu fiz uma escolha melhor que vocês. Eu acho que não, eu acho que é um casal de estrelas. Vamos ver, né? O que é esse desafio? Vamos ver. Comer fast food todos os dias ou comer salada todos os dias? Aqui é salada e é fast food. Ok, estou aqui. Já estou aqui também. Fast food, eu deveria comer fast food eternamente, porque fast food é mais gostoso que salada. Gente, mas pensa na saúde de vocês. É importante você ser feliz. Não, eu imagino a minha vida toda comendo salada. Não, não ia dar não. Gente, mas olha só, só tá escrito comer fast food todos os dias e comer salada todos os dias. Você pode comer outras coisas. Ah, você poderia comer salada e fast food. Eu, então, eu vou comer fast food com uma saladinha. Não, aí não. Ué? Não, aí não, pô. Então eu vou comer fast food mesmo. É, também, eu vou ficar fast food aqui, só nos extremos, Rafa. É isso, Bátia. Ser obrigado a ter um date todos os dias ou só poder sair com o crush a cada quatro meses. Vou repetir. Ser obrigado a ter um date todos os dias, ou você tem um encontro todos os dias com a mesma pessoa. Ou só poder sair com o crush a cada quatro meses. Todos os dias. É claro, né? Calma, eu tô pensando. É óbvio que é todos os dias, meu crush. Tá vendo? Você pode ficar em vez com o que é quatro meses. É, mas tá... Deixa eu ver, não, acho que eu prefiro quatro vezes. Que lindo, Stéphanie. Você, você não é que é o seu crush? Não, olha só, eu estou pensando em um encontro, tá? Em um encontro. Você não é legal se você tivesse um encontro todo dia. Não, não, que isso. Tem uma hora que não dá, né, Rafa? Meu Deus. Para, Felipe. Tô igual todo dia. Tô igual todo dia. Tá errado, até agora eu não me movimentei. Tô aqui de boa. Eu só me movimentei. Terei. Olha, gente, esse aqui, se vocês não se movimentarem, eu vou ficar um pouco chocada. Vamos ver. Vai, vamos ver, vai. Ter dez filhos ou não ter filhos. Ter, tipo assim, se você tiver filho, eu vou ter dez. Ou você não vai ter nenhum. Ter dez filhos, eu acho que... Meu Deus. Eu acho que você aqui também. E Stéphanie? Vai ficar assim e Stéphanie? Vai ficar aqui. Eu acho que não ter dez filhos deve ser legalzão. Gente, dez filhos. Ou você joga ele de futebol, ou você vai ser engenheiro. Tá, eu quero ver na prática. Não, assim, tem que ter uma condição boa, né? Se puder ter dez filhos. Cara, imagina que você tem que acordar pra colocar dez crianças na escola. É. É. Pra dar café da manhã pra dez crianças. Vai ser uma turma só. Mas não precisa ser dez filhos de uma vez. Pode ser aos poucos. Pode ser aos poucos. Mas não. Mas não vai ser grava. Um vai ter dezoito. Mas aí não vai ter nenhum. Não tem nenhum. É, não tem nenhum. Não tem nenhum pra continuar a família. Preferia ter dez também. É. Melhor. Tá, então tá bom. Vocês vão ter dez filhos. É. Eu tô querendo falar pra alguma coisa. Eu também. Vai ter agora. Tá, vamos ver agora. E já só ficou lá também, né? Só ficou lá. Ter que responder todos os haters. Ou nunca mais responder comentários em vídeos e fotos. Nunca mais receber comentários. Tipo assim. Ou você vai ser obrigado a responder todos os haters. Ou você não vai receber mais comentários nenhum. Eu prefiro responder todos os haters também. Ah, eu prefiro não responder. Não, mas aí você não vai receber mais nenhum comentário. Não, mas aí você vai receber um direct. Uma coisa assim. Outras coisas, entendeu? Ah, isso tá vendo? É porque eu gosto. A maioria dos comentários são comentários boys. Então um ou outro comentário aqui a gente responde de haters. Mas eu prefiro não responder haters. Porque eu nunca respondo haters. Eu só apago. É, a gente também nem responde. Então eu preferi não responder. A verdade é que os haters já são bloqueados atualmente. A tecnologia fez isso, né? O hater vai escrever alguma coisa relacionada à rede. Ele já automaticamente é bloqueado. Nem vai, nem aparece. É. É, é. Ele mesmo recebe uma mensagem, né? Ele mesmo recebe uma mensagem. Mas enfim, eu escolheria responder haters. Não responder haters. Beijo haters. Não terão minha resposta. Estudar cinco matérias diferentes para sempre ou nunca mais estudar nada. Estudar cinco matérias diferentes para sempre ou nunca mais estudar nada. Ah não, são cinco matérias bastante diferentes. Diferentes. Poderia estudar cinco matérias para sempre. Não, aqui eu nunca mais estudar nada. Não, aqui é estudar. Não, aqui é estudar cinco matérias diferentes. Tarde e boa. Não, mas calma aí. É obrigatório estudar? É, é obrigatório. Ou você vai estudar cinco... É estranho, filho. Ou você vai estudar cinco matérias diferentes para sempre. Então, o dia é todo... Pra sempre. Pra sempre. Ah, então, eu não vou estudar nada não. Que aí é bom. Aí eu fico de boa aqui na Netflix, os mil filmes lá, os filmes eternos. É, a gente ainda tem que ver o filme. Cuidar de dez filmes. Dez filmes. É, é. Pra estudar. Mas a gente tem que olhar as escolhas. É, então. Tá. Gastar todo o dinheiro só com outras pessoas ou nunca ter dinheiro pra nada? Gastar todo o dinheiro só com outras pessoas. Sim, sim. Também prefiro gastar tudo com outras pessoas, velho. Tipo, eu compro tudo isso e eles compram pra mim, né? Ah, vocês estão arrumando caminhos que não eram pra arrumar. Não. Isso não tá valendo. Tá valendo, Estela. Tem que pensar no extremo. É de todos os extremos. Mas vamos lá. Viajar pra sempre ou nunca mais poder viajar. Já tô assistendo. Ah, mas aí é óbvio. Emendar, olha só, emendar uma viagem na outra. Olha só, eu vi uma blogueira falando que ela passou um ano inteiro só emendava. Ela não parava em casa. E ela ficou, tipo, super esgotada. Essa blogueira é ricona, hein? É, ela é ricona. Mas ela ficou super esgotada. Ela falou, não dá. Aquela viagem que a gente fez de um mês, já foi cansativa, né? Mas foi muito boa. Mas aí você chegou em casa e você ficou em casa. Não, mas eu meandaria pra uma outra, pra outro país, ficaria, tipo, um mês, né? Depois eu ir pra outro mês. Não, mas eu faria isso com certeza. Não viajar mais é melhor pra você viajar. É, eu vou na entenda. Eu viajaria, eterno. Só mexer no Instagram como única rede social ou não mexer nunca mais no Instagram. Ah, eu vou ter que ir pra casa. Eu também. Porque atualmente a nossa rede social favorita é o YouTube. Não, eu acho que a minha rede social, o que eu mais uso é o Instagram. Porque é isso, claro que não. Mas que eu uso mais o YouTube. Com certeza. Eu uso mais o YouTube. Tipo, eu gosto muito do Instagram também. Mas entre escolher o Instagram ou as outras, eu prefiro escolher as outras. Não, entre escolher o YouTube e as outras, eu vou escolher o YouTube. Mas eu tô no mundo do Instagram. Seria meio ruim pra mim ficar saindo. É, com certeza. Seria, pô, a primeira coisa que a gente faz também de dia é abrir o Instagram. É, abre o Instagram e olha as novidades. Então, seria difícil. Substituir todos os feriados pelo Natal ou nunca mais comemorar o Natal. Substituir todos os feriados pelo Natal. Imagina, quando feriado é Natal, eu gosto de alusão. Um presente rabanado. Eu tenho que dar presente para as 10 crianças. Carmo, meu Deus. Tocar com o presente Natal. E o Luiz vai ter que comprar por aí. É, o bom que o nosso dinheiro vai ser para comprar para os outros, né? É, é verdade. Os outros 10 filhos. É, isso. E você não tem. Tá, beleza. Ser obrigado a cozinhar todos os dias ou pedir no iFood todos os dias? Pedir no iFood. Pedir no iFood. Pedir no iFood aí? Pedir no iFood. A gente já faz isso. A gente já faz, né? Pedir no iFood. Pedir no iFood todos os dias. Será que isso aí é ruim? Acho que não. Acho que não, ué. Só pedir comida aqui, gente. Tem comida boa? É só fazer boas a gente comer. As parceiras, as comidas. Não, mentira, que a gente só pode comer fast food até o resto. É, vocês, vocês. Eu não, vou pedir salada. É verdade. Ó, isso aqui é complicado. Preciso atenção. Ter que andar de skate por uma hora a cada hora que andar de bicicleta. Hum. Ou nunca mais andar de bicicleta. Ah, nunca mais andar de bicicleta. Porque eu não sei andar de skate. Nunca mais andar de bicicleta aqui. Ah, desculpa, gente. Ah, então eu nunca mais andar de bicicleta. Nunca mais andar de bicicleta. Eu também não sei andar de skate, mas poxa, eu nunca mais vou andar de bicicleta? É, eu pego uma moto. É, uma moto. Não é isso. Não, não. Mas isso tá até muito legal. Pronto. Rir descontroladamente ou chorar descontroladamente. Aqui é rir descontroladamente. Rir. Rir descontroladamente. Mas assim, pensa nos impactos que isso traria na sua vida. Quais? Tipo assim, tá no enterro, aí você tá rindo descontroladamente. É, é tenso, né? Aí você tá numa entrevista de emprego, aí você tá rindo descontroladamente. Mas chorando na entrevista de emprego. Mas é, tanto é, pois é. É, então é melhor rir, gente. É melhor rir, é melhor rir. E é melhor remédio. Agora a gente vai criar as nossas situações. Tá. Tá, tá bom. Então o pedão vai criar uma situação. Vai, Rafa, primeiro você. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Vai. Sair pra ir pro shopping todos os dias ou ficar em casa todos os dias. Ali é shopping? É. É, tá. Eu ia pro shopping também. Eu também ia pro shopping todos os dias. Porque aí eu ia rapidinho e depois não tava com nada. Mas imagina, todo dia você tem que ir lá no shopping. Ia ser um saco. Todo dia, mó trânsito, tava lá no shopping. Caraca, não, eu tenho que ir no shopping agora. Agora eu tenho que ir no shopping. Não, mas eu tenho que ir no shopping. Hoje eu não tenho. Não, mas eu tenho que ir. É, é verdade. Vai. Minha vez? Vai. Minha vez. Tá. Ver o mesmo vídeo no YouTube ou, pra sempre, é ver o mesmo vídeo no YouTube pra sempre ou nunca mais acessar o YouTube. Mas olha só, calma aí, eu posso escolher esse vídeo e aí depois... Você tem que repetir ele pra sempre. Não, mas eu não posso ver o negócio que tem um outro vídeo. Só um vídeo. Não posso ver mais o YouTube, só esse vídeo que eu posso ver. Só esse vídeo. Então, agora eu tenho que esperar nenhum. Ah, tá. É quando eu tinha que ver o vídeo e, tipo assim, isso liberaria eu acessar o YouTube, entendeu? Não, só pode eu já sei. Ah, não, então não. Não, pra sempre não. Pra quem que eu vou fazer isso? É. Você arruma música que você goste de uma série que você... Não, não. Poxa. Uma música só. É, tá boa. É, mas você tem uma escolha. Vai ser a pro extremo. Fazer live todos os dias no YouTube. Ou nunca mais postar nenhum vídeo no YouTube. Ah, não fazer live. Ó, não fazer live. Mas live não é difícil de fazer, não. Se a gente montar uma estrutura fixa, é fácil. É porque quando a gente faz a live aqui, a gente faz uma coisa grandiosa, entendeu? Aí depois você tá falando só agora. É. Aí a gente tá falando só agora. Aí chega na hora. Mas isso aí é pesado, tá? Live dá boa, deixa o peiro bravo, né? Vai dar assim. Aí dá errado o microfone e a gente fica... Aí fica assim. Aí a gente passa com uma peça dançada. Não, a gente passa com um papel assim... No microfone. Aí a gente fica assim. É, exatamente. A gente fala isso agora. Ah, não, gente. É bem de boa. Fala sério. A gente pegou o jeito agora com a live. A gente não tá mais errando. Tá dando tudo certo. Inclusive fazer mais lives lá no canal Haku Luiz. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou desse desafio de dois extremos e se você quiser a parte 2, comenta muito aí. Deixa muito like pra gente fazer a parte 2 com outras situações. Já deixa também aqui uma situação muito extrema pra eu saber e colocar na parte 2 também, né? Isso aí, gente. Isso aí, gente. Deixa o like. Se inscreve com a Nola Stephanie também. Deixa o like, gente. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.